E na manhã também vai ter um esforço para ampliar a vacinação contra a gripe. Quem traz informações para a gente é o Wesley Sades. Neste sábado, a Fundação Municipal de Saúde realiza o dia D da vacinação contra a influenza, a gripe, em todas as 20 unidades básicas de saúde da capital, como esta, no Monte Castelo, Zona Sul de Teresina. A ideia é vacinar 90% do público-alvo, que você conhece a partir de agora. A campanha é voltada a grupos prioritários, que são as crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, trabalhador da saúde pública e privada, gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, idosos com 60 anos ou mais, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, povos indígenas e pessoas em situação de rua. Fique atento também na documentação necessária para poder fazer a sua vacinação. Para ter acesso à vacina, é necessário levar os documentos de identificação, que é o CPF ou o cartão do SUS, e aqueles que tiverem o cartão de vacina, também é importante que levem no momento da vacinação. Legenda Adriana Zanotto